Música Se liga, já vai liberando um espaço aí no seu HD Porque são 3 jogos liberados para você jogar de graça no seu Xbox One Ou no seu Xbox Series X E também para jogar de graça no seu Xbox One e no Xbox Series X Temos duas demonstrações de jogos incríveis liberadas hoje E o que está sempre liberado também aqui embaixo é o botão de like Então já deixa o like no vídeo Assim você contribui demais para o crescimento do canal E para mais pessoas também chegarem aqui e conhecerem o conteúdo Também se inscreve no canal para não perder nada sobre Xbox E já deixa o sininho aqui embaixo ativado Para receber todos os vídeos do canal assim que eles lançarem Esse jogaço incrível chamado Immortals Fenyx Rising Acaba de receber uma versão de demonstração para você baixar gratuitamente E jogar agora no seu Xbox e conhecer esse jogo maravilhoso Immortals Fenyx Rising Demo é o nome e está disponível agora É só pesquisar na loja do Xbox Eu joguei esse jogo completo e amei Uma das melhores surpresas da Ubisoft dos últimos tempos O já anunciado e ainda não lançado Balan Wonderworlds também recebeu uma demonstração para você jogar gratuitamente aí no seu Xbox A demo está na loja do Xbox One O nome é Balan Wonderworld Demonstração É um jogo criado pelos caras que criaram Sonic Trabalharam em Sonic e também no clássico Knights lá do Saturno O jogo parece estar incrível e é desenvolvido pela Square Enix Um jogo de fantasia com muita ação e aventura e muito colorido Experimenta lá agora E antes de continuar eu quero te fazer uma pergunta Quer ter a chance de ganhar um de quatro jogos de Xbox One ou Xbox Series S e X? Então participa da live no canal de lives no domingão às 18 horas Nesse próximo domingo, 18 horas você pode ganhar um dos quatro jogos E para concorrer é muito fácil Se inscreve agora no canal do YouTube 100% Xbox Que está com o link aqui embaixo E também siga o canal de lives Obrigado Gamers Oficial O link dos dois canais está aqui embaixo na descrição Segue para participar e participa da live Durante a live você vai saber se vai ser um ganhador ou não de um desses quatro jogos Espero você lá Agora vamos para os jogos que estão liberados de graça Para você jogar agora no seu Xbox One ou Xbox Series X São jogos completos liberados de graça E o primeiro deles se chama Terraria É um jogo 2D que lembra muito Minecraft Você vai cavar, vai construir casas e construir cidades Coletar muitos itens em Terraria Só que Terraria também está no Xbox Game Pass Então se você assina o Game Pass ou o Game Pass Ultimate Ele está lá também Outro jogo liberadaço de graça para você jogar inteiro É Madden NFL 21 Tanto nas versões de Xbox One Quanto na versão otimizada para Xbox Series S e X É um jogo de futebol americano? É sim, não é um futebol tipo Pés e Fifa? Não é Mas muita gente curte futebol americano São regras que eu particularmente nem entendo Mas eu arrisco jogar e gosto bastante da qualidade gráfica e jogabilidade desse game E outro jogo que está liberado de graça para você jogar inteiro É o jogo Naruto, Tuboruto, Shinobi e Striker O jogo do Naruto, o jogo do Boruto, não sei Eu não sou um grande conhecedor do anime e do mangá Naruto Você é? Comenta aqui embaixo Você pode lutar nesse game em equipes de 4 pessoas para competir contra outras equipes online Graficamente o Shinobi Striker também foi refeito em um estilo totalmente diferente Lidere a sua equipe e lute online para ver quem são os melhores ninjas E aí, curte Naruto? Curte Boruto? Comenta aqui embaixo Ah, esses jogos fazem parte dos Free Play Days Os dias para jogar de graça no Xbox One ou Xbox Series Graças a assinatura Xbox Live Gold ou Game Pass Ultimate Não está liberado para não assinantes E esses jogos estão liberados durante o fim de semana Liberados de hoje, quinta-feira, até segunda-feira pela manhã Ah, e uma coisa Não esquece de participar sempre das lives do canal O link do canal de lives também está aqui embaixo na descrição Segue lá Tem premiação também lá para o pessoal que participa E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal E também ativa o sininho Já de som, só Xbox, falou Tchau, pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho